Tô aqui no meio do meu descanso, porque eu preciso falar contigo com o chapéu da Mames. Minha mãe comprou esse chapéu, eu falei assim, mãe, mas a senhora comprou um chapéu todo furado. Mas olha, consegue segurar o calor aqui? Não é estilo cowgirl assim, um estilão diferente? Mas é porque o assunto que eu quero trazer pra você hoje, nesse momento, com essa trilha diferente, com o fundo, ao fundo o barulho do mar, é falar pra você como é que você consegue ter mais liberdade nos relacionamentos que você tem. Como que você vai fazer pra se sentir livre quando você se relaciona com as clientes, seja até mesmo com relação ao seu esposo, com relação à sua família. Você sabe que eu tô aqui num momento de família, em família, com o meu esposo, com o meu filho, com as mães, minha sogra e minha mãe. E um insight muito bacana sobre o posicionamento que eu tive é como isso liberta. Por quê, né? Porque até ontem eu tava conversando com a minha sogra, ela me contou sobre o momento de posicionamento da vida dela e que isso tinha correlação com algo que eu já tinha conversado com ela. Então, eu vou te contar o que ela falou, mas antes disso, curta, comenta, compartilhe. É muito importante que você interaja com o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. Então, vamos lá. Então, numa conversa com ela, ela mencionou que ela teve um posicionamento na situação específica, envolvendo pessoas específicas, que não vou citar, mas que isso trouxe pra ela uma sensação de liberdade. Falei, cara, que incrível saber disso. Incrível saber que tô contribuindo, né? E que isso está colaborando pro desenvolvimento dela, mas também o seu. Por quê? Eu aprendi esse lance do posicionamento com, não sei se você conhece já, mas chama-se constelação familiar. Constelação familiar é um tipo de terapia que você tem uma dinâmica, você entende a dinâmica das pessoas em uma determinada relação. E até parece um pouco esquisito, parece e soa como algo meio místico, mas eu não curto esse lance de misticismo, eu sou cristã, então, pra mim, assim, são outras explicações que, às vezes, muita gente atribui a isso, mas eu consigo te explicar da seguinte forma. Constelação familiar é uma terapêutica onde foi descoberto, Bert Hellinger entendeu que em cada relação, né, existe uma dinâmica. O que é a dinâmica? Como que fulano interage com o Beltrano? E que isso tem muita correlação com, não só a nossa vida profissional, mas principalmente a nossa vida pessoal, por isso que trouxeram essa questão do familiar, né? E, assim, vou tentar ser breve aqui, porque ficar segurando o celular cansa o braço. Quando você faz uma constelação, você simula a situação ali envolvendo pessoas, né, X, Y, Z, e nisso, porque existe um entendimento do papel de cada pessoa nessa relação, você compreende melhor o que cada um deveria, deveria, que seria o certo, que seria o equilíbrio, que deveria fazer, porque existe definição de papel, porque existe definição de papel e existem leis naturais. Então, porque existem as leis naturais, por exemplo, hierarquia é uma lei natural, quem veio antes, né, tem que ser respeitado quem veio antes. Equilíbrio entre dar e receber é uma outra lei natural. Tem gente que só dá, se doa muito, não recebe nada em troca e fica no desbalanço. Tem gente que só quer receber, que são os interesseiros, os sugadores, e não querem dar, né, enfim. São leis universais que, porque eu entendo que elas confirmam a Bíblia, eu acho isso benéfico, né. Então, entendendo essa questão de leis naturais, que confirmam a Bíblia, pra mim, né, do meu ponto de vista que é importante, e a questão dos papéis. Quando você simula, né, quando você faz, né, essa dinâmica dessa relação, e você consegue se distanciar da relação, você consegue compreender melhor qual é o seu papel e você se posicionar. Então, qual que é a questão da liberdade nos relacionamentos? Posicionamento. E isso totalmente tem correlação com, por exemplo, você ter clientes que te sugam, ter clientes que não respeitam o seu trabalho, ter clientes que não valorizam quem você é, porque você não está se posicionando. E o posicionamento, muitas vezes, traz como consequência o distanciamento, né. E aí, às vezes, as pessoas podem falar assim, nossa, mas eu me posicionei com... Põe ali, amor, por favor, tá esquentando. E muitas vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu vou me dispor. Aí eu vou arranjar brilho. Não estou falando para você brigar. Não estou falando para você ser mal educada. Não estou falando para você agir de uma forma rude. Nada disso. Mas firmeza. Talvez, muitas vezes, dureza. Ser duro. Ser duro é necessário. Eu que tenho filho, eu sei o quanto que é necessário a gente ser duro com os nossos filhos no momento certo. Porque aquilo vai trazer para ele um entendimento de quem ele é, do que ele está fazendo, do comportamento dele, se está certo ou errado, da minha perspectiva. Quando ele se tornar adulto, quando ele crescer, ele vai tomar as decisões dele com base nos valores dele, com base nas perspectivas dele. Mas, quando a gente precisa se posicionar, significa que, olha, nessa situação, meu papel é deixar ou não a pessoa entrar, agir, influenciar, mudar. Então, posicionamento tem muito a ver com isso. Você mostrar que existem limites da sua relação com aquela pessoa. A mesma coisa com clientes. Eu tenho um conteúdo que uma vez eu tive um site para gravar e eu não gravei ainda. Tem que... Eu vou falar sobre uma cliente uma vez que chegou para tentar desvalorizar meu trabalho, enfim. Mas, isso é uma outra história. Posicionamento e relação de liberdade. Às vezes, você pode estar perguntando assim, nossa, mas eu vou me posicionar, vou conversar com fulano. Fulano é do dói. Nossa, fulano... Qualquer coisa que fala, a pessoa já se chateia, se magoa. Mas, já se magoa. Para de falar comigo. Então, quando a gente se posiciona, a gente vai sofrer consequências. Mas, você tem que ter entendimento, eu já falei sobre a necessidade de aprovação aqui. E, assim, se aquilo que você está se posicionando é porque a pessoa rompeu um limite que você considera bom, que é um limite que é seu, e ela rompeu aquilo, talvez você precise entender que é uma relação como se fosse o saldo de um banco. A pessoa sacou, sacou, está com o saldo negativo. E ela continua sacando dessa relação. Então, você está tomando prejuízo nessa relação. E você está apegada numa relação ruim. Uma relação que está te trazendo prejuízo. Se você interrompe essa ligação, você interrompe aquilo que está causando prejuízo para você. Então, se o seu posicionamento gerar como consequência um afastamento ou um rompimento de uma relação que está negativa, você já está prosperando. Você já está conseguindo avançar na sua vida porque você está deixando de dever. Você está deixando de ter um saldo negativo. Beleza? Então, esse é o papo do momento. Estou aqui nesse lugar incrível. Estou aqui em Riviera de São Lourenço. Gosto bastante. É perto de onde eu moro. É relativamente perto. Estava falando para você ontem da vantagem de a gente sair no contra-fluxo. Eu não estou sendo hipócrita, não. Curti uma praia na segunda-feira. A gente está pensando em abrir os outros guarda-sóis aqui porque não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu posso abrir o guarda-sol, posso curtir o mar numa boa e descansando, desfrutando. Assim como o Vinícius falou, desfrutando, curtindo aqui no chapéu da minha mama. Porque, à primeira vista, eu falei, a senhora comprou um chapéu furado. Ela falou, no chapéu dela daqui. Está protegendo a minha cabeça? Olha aí. Vai, vai zoar a mãe aí. Não pode brincar com a mãe porque mãe sempre está certa, né? Ou não. Mãe, na maior parte das vezes, está certa. E é isso. Então, até amanhã. Curta, comenta e compartilha com quem precisa saber aprender a se posicionar para se libertar. Até amanhã.